M4 tá pesado Independente de nós Direção, diretamente é Independente de nós Nós criei e descobria E aí quem fuck insano? Taca mais uma na pista Oração valioso Esse é daquelas que pensa pra frente Poderosa tem piercing no dente Corintiana, aquariana Só usa frente Compra bem em Caragua, Tatuba No verão parte pra Salvador Na tiroca das inimiga surta Rio de Janeiro Cristo reventou Uh, baluqueira Uh, indefinente de nós Uh, baluqueira Uh, indefinente de nós M4 tá pesado Independente de nós Direção, diretamente é Indemente de nós Coração valioso Esse é daquelas que pensa pra frente Poderosa tem piercing no dente Corintiana, aquariana Só usa frente Só usa frente Compra bem em Caragua, Tatuba No verão parte pra Salvador Da tiroca das inimiga surta Rio de Janeiro Cristo reventou Uh, baluqueira Uh, indefinente de nós Uh, baluqueira Uh, indefinente de nós M4 tá pesado Inde, independente de nós E aí, Gui, fã que sabe Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma Coração Coração Coração